Retornando com nossas resoluções de questões, nós estamos fazendo o reforço de conteúdo de álgebra do assunto equação do primeiro grau. Vamos fazer mais uma, a terceira dessa nossa série. Vamos lá, então? Diz assim, determine em R o conjunto verdade da equação x sobre 6 menos 2x mais 3 sobre 9, mais 7, isso é igual a 3x sobre 12, mais 5x menos 6 sobre 18. Está claro, então, gente? Está fácil? Vamos lá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar MMC. Só que antes disso, eu queria só chamar a atenção de um detalhe. Eu tenho aqui 3x sobre 12, é claro que eu poderia simplificar ambos por 3, ficando x sobre 4. Mas eu vou deixar o 12, porque ele é muito mais cômodo para mim no cálculo do MDC. Desculpa, do MMC. Ninguém vai calcular MDC aqui, não. Está certo, então? O MMC entre 6, 9, 1, que está aqui oculto, 12 e 18, será justamente 36. Perfeito? Vamos lá, então? 36 por 6 dá 6, por 9 dá 4, por 1, aquele oculto dá 36, por 12 dá 3 e por 18 dá 2. Vamos trabalhar, então, gente? Já sabemos que nós igualamos os denominadores, podemos desaparecer com eles, está certo? 6x, olha aqui, menos 4, que multiplica 2x mais 3, mais 36 vezes 7, porque o resultado é 2, 5, 2, mais 9x, está certo? Mais quanto? 2, que multiplica 5x menos 6. Vamos efetuar esses produtos que aparecem aí? Vamos lá? Então, eu teria assim, 6x menos 8x, está certo? Menos 12, menos 3 vezes 4, mais o nosso 2, 5, 2, isso é igual a quanto? 9x, está certo? Mais 10x, está certo? Menos 12, que multiplica 5x menos 6, perfeito? Aqui tem uma... deixa eu fazer uma correção, porque senão vai ficar errado, vai ficar feio, não fica legal. Isso aqui já tinha sido visto, agora sim, quer ver se agora ficou legal? Agora está, 9x mais 2 vezes 5, 10x menos 12, agora está certinho. Vamos reduzir o tempo semelhante? 6x menos 8x, isso me leva a menos 2x, menos 12 mais 2, 5, 2, isso vai dar mais 240. Isso é igual a 19x menos 12. Vamos lá? Vamos continuar? Olha só, esse 19x eu vou trazer para o primeiro membro, ele vem trocando o sinal, vem menos 19, que com menos 2 eu vou ficar com menos 21x, é igual a menos 2, 5, 2, porque eu levei o 240 positivo, ele foi negativo, e aí ficou com menos e menos, né? Ficou somando, então, ou seja, menos 252. Então eu tenho menos 21x é igual a menos 252. Quem é o x? x é igual a menos 252 sobre menos 21. Menos com menos dá mais, 252 por 21 dá exatamente 12. Tá bom, gente? Exatamente 12. Aí você me questiona, mas por que você não multiplicou por menos 1? Porque não precisa, gente. Essa coisa de multiplicar por menos 1 sempre me causou estranheza. Por que eu vou multiplicar por menos 1, gente? Eu não preciso disso. É só lembrar o seguinte, ó, menos com menos vai dar mais. Tá certo? E se eu tivesse multiplicado por menos 1, né? Eu ficaria com aqui positivo e aqui positivo, e o resultado seria exatamente o mesmo. Tá claro, então? x é igual a 12, essa é a nossa resposta certa. Mas é aquele negócio, é sempre bom verificarmos, né? Só assim a gente tem que ser a certeza de que acertou a questão, perfeito? E aí não sobra dúvida alguma, tá certo? E de repente, na verificação, você descobre um erro pequeno e você diz Ih, rapaz, eu errei aqui essa continha. Você refaz e aí acerta a questão. Então, às vezes, sem verificar, você, por um errinho bobo, acaba perdendo uma questão. Tá claro? Então, vamos lá, vamos verificar se está certo. A nossa equação está aqui. Vamos substituir. Eu sei que o x é 12, eu tenho 12 sobre 6, não é isso? Menos 2x, 2 vezes 12, mais 3 sobre 9, mais 7. É igual a 3x, 3 vezes 12 sobre 12, mais 5 vezes o x, que é 12. 12, 5 vezes 12, menos 6, sobre 18. Vamos lá ver se está certo. 12 por 6, isso dá, claro, isso dá 2. Olha, vamos ver aqui. 2 vezes 12 dá 24, mais 3, 27, sobre 9 dá 3. 2 menos 3, mais 7, é igual a 3, mais 3. Será que está certo? Vamos ver. 2 menos 3 dá menos 1. Menos 1 mais 7 dá mais 6. 6 é igual a 6. Está certo, gente? Verificado, corretinho. A nossa resposta está certa. O nosso conjunto verdade é o conjunto unitário formado pelo elemento 12. Está bom? Essa é a nossa raiz da nossa equação. O 12 é a raiz da nossa equação. É a solução da nossa equação. Perfeito, gente? Mais uma questão resolvida, novamente, seguindo o mesmo modelo, é uma equação que aparece, aparentemente ela é fracionária, mas não é fracionária. Lembra disso, é uma equação inteira na medida em que não tem a incógnita x em denominador. A gente percebe que todos os denominadores são números naturais. Portanto, essa equação é uma equação inteira do primeiro grau. E a sua raiz? 12. O conjunto verdade é o conjunto unitário formado pelo elemento 12. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, obrigado pelo carinho e pela atenção. Até a nossa próxima videoaula. Essa videoaula foi ministrada pelo professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental. São mais de 200 páginas especializadas no ensino fundamental. Aritmética, Álgebra, Geometria e Análise. Estamos completando os conteúdos de Geometria e Análise. E aos poucos, acredito que até o fim do ano, nós tenhamos esse conteúdo completinho. O importante, o nosso site é totalmente gratuito. Você fica livre para estudar o tempo que achar necessário. Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal Matemática. Muito fácil. E para isso, você vai clicar nesse link que aparece aqui embaixo. Perfeito? Esse link vai te levar em uma página. E nessa página, quando você clica em quero me inscrever, o YouTube pergunta se você quer ser notificado. Ou seja, ele pergunta se você quer ser avisado, quer ser comunicado. E assim, sempre que eu postar uma nova videoaula, o portal YouTube por e-mail comunicará a cada um dos senhores. Então, marca esse quadradinho. Queira ser notificado das atualizações de nossas videoaulas. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela atenção. E até a nossa próxima videoaula.